O assunto é o secretário de Estado de Comunicação Social, que é a formação de formação. O curso é o curso durante o ano de São Paulo, e o curso é o curso de FUNC. A formação é o curso por etapa, cada programa onde dura as horas, durante a semana. O programa é o curso de Direção Geral de Comunicação Social, o plano atualiza a formação para os funcionários, permanente e não casual. O curso é o curso de FUNC. O curso precisa de recursos humanos. O serviço precisa de recursos humanos competentes. A habilidade atualiza a iniciativa, a criatividade atualiza a ideia inovativa. O Nobel adapta o desenvolvimento e a globalização. O objetivo importante é que os funcionários serão capacitados e a área de gestão administrativa para a implementação. A atividade deve ser planeada do plano de ação anual no plano estratégico. O curso é o curso de FUNC. que pode melhorar a luta em capacidade e a matéria, e a reta uma e a formação atua tudo e a prática. A oportunidade se arrancou. A oportunidade se arrancou. A oportunidade se arrancou. O novo governo constitucional forma, EMA, funcionário de FUNC. Nenhum investimento em BEL, que apramou nação anual da Ministéria, na presidência, com a sete de ministros, e o ministro da Comunicação Social. Nenhum investimento em BEL, com o objetivo é que BEL, a reforça, a força militar, e também o processo de administração na Ministéria de BEL, que vive na Cidade de Comunicação Social. Semana toda, em Tui, programa de BEL, e a nossa, nessa, que é a gente aprende a aplicar, e o bolo, se empata. Nossa senhora, vamos se empata. O programa é um treinamento básico, um meio avançado, mas também o treinamento está na rotina. Certificado de B65, certificado não significa que a potência é o meu serviço de aula, e o meu departamento de vida humana, e me implementa sem denotar teoria, sem denotar. O programa é um serviço de aula, e o treinamento é um treinamento na formação.